Salve, salve galera! Chega mais para mais um Liga no Videogame, o nosso programa que fala de futebol e coloca a galera do esporte interativo na fogueira para saber se eles são bons jogando videogame. Hoje em jogo a última vaga das quartas de final, mas antes vamos relembrar quem já está garantidíssimo na próxima fase. No primeiro programa, o atual campeão Bruno Formiga, com Atlético de Madrid, não resistiu ao poder da Juventus de Fernando Campos, dando adeus à competição logo no início. Escuta, meu garoto! Acho que alguém vai embora mais cedo, hein? Tá feio? Acho que alguém vai embora mais cedo. Ficou bem no lugar onde era para estar o Sabino. A pipita! Já o Benfica de Breno Massena superou o Bayern Leverkusen de Otávio Neto. É isso, gente! Futebol precisa bom! É gol! É o gol mais fico que eu vi a vir em todos os tempos. Jorge Igor com o Porto foi mais um a se garantir nas quartas de final, depois de bater Getúlio Vargas em um jogo bem emocionante nos pênaltis. Porra! Justiça! Os deuses do videogame fizeram justiça! O adversário dele nas quartas será Luiz Felipe Freitas, que superou o Marcelo Ferrantini com a ajuda do Olivier Giroud do Mundo Virtual. Mararara! Giroud! Já o Napoli de Felipe Rolim, novato nos videogames, não foi páreo para o grande Barcelona de Vitor Sérgio Rodrigues, que se garantiu sem sustos na próxima fase da competição. No último programa, Guilherme Maia e Marcelo Barros se garantiram nas quartas de final da competição. Já Pedro Canizzi e Giovanni Martinello se despediram do nosso torneio já logo no início. Ao todo, são sete classificados. Hoje teremos Casimiro e Pedro Barreto, as estrelas do de sola, que fazem o último confronto das oitavas de final. E aí, quem será que leva melhor? Bola rolando para eles! Fala galera do Liga do Videogame, começando mais um confronto aqui. Eu contra o Pedro Certezas, sobraram apenas dois papeizinhos aqui dentro. Estou nervoso, bastante nervoso. Já saiu o Real Madrid, já saiu o Barcelona, todos os times bons possíveis já saíram. É triste, por sinal. Ficaram os times ruins para os jogadores ruins, sem mais delongas. Vamos sortear, eu vou ser o primeiro, porque você vai ser o que sobrou. Ok? Olha só. Vou pegar aqui. Estou tremendo. Você não está vendo, eu estou tremendo. Peguei. Peguei. Nossa senhora do céu. Nossa senhora. Tirei o Sporting de Portugal. Meu Deus! Irei jogar com toda a minha qualidade, com esse time gabaritado que é o Sporting. E sobrou para mim. Ai meu Deus. Ai meu Deus do céu. Sobrou para mim o gigantesco Mônaco. Estou com vontade de me suicidar. Porque primeiro que eu não sei jogar, né? A gente já não sabe jogar, é pegar time ruim. Ou seja, tomara que vocês vão... Tomara não, né? Bem-vindos à pior experiência de futebol que vocês vão ter nas vidas de vocês. Vai ser bem ruim. Vamos logo aqui. Deixa aí, deixa aí. Vamos para o jogo. Vamos botar aqui o potinho aqui, né? O pote da amargura. Vamos para o jogo. Ah, Sporting Mônaco não existe. Pote da amargura. Sporting Mônaco. Gente. Sporting Mônaco. Vamos para o jogo. Vamos para o jogo. Ai meu Deus do céu, cara. Sporting Mônaco é um bom time. Eu estou depreciado. Eu tenho que alojar meus jogadores, cara. A gente não pode depreciar os jogadores. Eu gosto mais do Sabino. O estádio está lotado. É o San Siro. Cara, eu estou bastante animado. Estou bastante animado. Vai, não. Vou ganhar. Vou ganhar. Bela camisa do Sporting. Não, não. Olha a concentração dos meus jogadores. Eles estão concentrados. Eles tomaram os porra do técnico. Vamos para a vitória. Ai meu Deus do céu. Vai. Um pouco nervoso talvez. Está indo. Boa sorte. Peça uma sorte. Nossa. Vamos para o jogo. Vai. Bora. Agora sim. Agora sim. Vamos para o jogo. Finalmente eu roubei a bola. Eu roubo a bola. Eu vou dar bola aqui. Que isso não? Olha só. Não. Olha só. Tira. A batida. Soltou. Olha o gol. Que isso? Toma, moleque. Comigo é assim, rapaz. Respeita o Sporting. É o que eu estou falando, cara. É o que eu falo. É o que eu falo sempre. Elogiar o time. O cara fica feliz. Bem-vindo ao inferno. A partir de agora, eu vou prender a bola. Ninguém vai jogar mais. Markovic, o dedo do técnico. Eu coloquei ele. Eu não vou fazer o replay. É o que aconteceu? Eu não vou fazer o replay. Senão vai demorar demais. Senão vai ser a maior liga. O pessoal da televisão não está vendo. A gente tem um reflexo. E também está frio. E também ontem eu dormi pouco. As boas desculpas. E também as cores também não estão favorecendo. É, o Pedro tem certeza que é daltônico. E o campo é verde. E os jogadores do Sporting estão de preto, né? Não dá. É, então. Não dá, mas tem alguma coisa... Olha só. Olha só a chegada. Olha a chegada. Não! Que isso? Tá lá! Vamos! Vamos! Moleque, você vai sofrer muito hoje aqui. Se prepara. Pô, é isso aí. 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 Ô, produção. Alguém avisa lá, por favor, pra acabar com o jogo aqui, pô. Ô, 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 ô. Ei, ei. Câmera 1. Pelo amor de Deus, hein. Acaba. Não tem mais graça. O cruzamento perfeito. A testada maravilhosa. Não tem graça, cara. Não tem graça. Acabou a graça. Acabou a graça. Ai, meu Deus do céu. Vou ter que dar uma diminuída no ritmo. Ontem. O sono não foi muito bom. Ah, tinha sono. Não consegui dormir. Não consegui pregar o olho. Aí, hoje, fui deconcentrado. Olha só. E lavei o esporte de novo. Eu tô lopado, você. Ai, 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 ai. Como é que tem o reflexo que eu tô falando certo? Ah, não. Ah, não. Por favor. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Isso é seu pior gol da história, pô. Não, calma. Olha o replay. Você deu o passe. Aí, aqui, ó. Aqui, você já errou. Não, é. Porque eu não quis ver isso. Errou ali, tropeçou. Eu vou jogar pra trás. Errou de novo. De novo errou. E errou o chute também. Esse chute foi ridículo. Esse foi o pior jogador da história de todos os jogos de videogame do mundo. E foi o Bernardo Silva. Que é português. Talvez ele tenha jogado pra fora. Por ter amigos. Ah, porque ele... Ele... O time dele é o esporte. Fanático de ver. Olha só. Olha a qualidade. Olha o toque de bola. Essa avenida de Mônaco na esquerda tá sacanagem também, né? É pra corrida. Boa piada? Não? Não. Você deslouge gol. Que isso, cara? 2-1. É. Pega, pega. Nossa, ele deu um sprint ali sensacional. E agora o contra-ataque, né? Contra-ataque. Agora sim, o contra-ataque. Agora sim, o contra-ataque. Ai, cara. Pô. Pô, time. Encaixou o contra-ataque aí, ó. Olha a oportunidade. Ah, ganhando o jogo, ganhando ou... O quê? Eu leio seus movimentos. Eu leio seus movimentos! Tira! Ai, 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 ai. Eu achei que ia ser gol. Olha só, o time voltando. É uma garra, hein? É uma garra que eu nunca vi. Ai, errou o passo. Gêneros. Vai, Gêneros. Conhece, Gêneros? O Gêneros é um cara muito engraçado. Por quê, cara? Deu jogador. Sim, não. É engraçado. Cara, o meu jogador chegou pra noite ontem, certo? Não, não. Essa proteção de corpo foi brincadeira, hein? É que ontem, você não sabe. Mas eu fiquei sabendo que ontem... Você saiu com os jogadores do Mônaco, né? Não, é. Teve uma festa irada lá em Mônaco, mano. Seu sono foi ruim. Sim. Porque você saiu com os jogadores do Mônaco. Os caras sa... Ai, vai. Vai, não consegui, não consegui, não consegui, não consegui. Vai. Conheca, cara. Se não fosse a noite, essa porra não. Teve open barra, mano. Bom, o Sporting começou tão bem, mano. Aí morreu o time. É porque se acomodaram com a vitória. Ah, vai passar. Sabido. Quem é o 99 ali, hein? O cara não tá muito bem querendo tocar, né? Nossa senhora. É... E o Barreto, já que o jogo tá decidido, vamos falar de outras coisas, né? Culinária, talvez. Bolo de laranja. Capelete, mentira. Sabe receita de bolo? É que sabe que tem uma... Vai. É que se eu fizer um gol agora, vai incendiar a partida. Vai incendiar a partida. O problema é você fazer o gol, né? É, o problema é a partida fazer gol mesmo. Vai ser o gol, né, inclusive. Não, não se eu puder evitar. Eu juro por tudo. Tem um reflexo. São os meus reflexos. Apurados. São os meus reflexos. E tá acabando da minha vida. Juiz, foi falta isso. Foi falta. Não é possível. Meu Deus. A gente falou assim, eu não quero dar falta mais. Vale tudo. Vale tudo, viu? Ah, não fala isso. Ah, jogadores estão de corpo mole, hein? Eles foram na festa, né? Eles foram. Com certeza. Depois... Beleza. O pior é o passe da história, né? Não, esse meu passe foi pior. Aí, na moral. Tem que bater palma pra esse time aqui, hein? Os jogadores estão com uma mania de... Perder a bola. Antes de não jogar. Olha só. Abertura. Não. Tem gente sozinha na área. O Cruz... Nossa, bonito. Não, o que é isso? Meu Deus. Mas eu não quis fazer isso. Eu não quis fazer isso. Se você faz o gol, acho que eu largo tudo pra jogar o UFC. Não, você faz esse gol. Sério, não. Ia ser complicado. Você ia ser humilhado. Eu ia começar a jogar o UFC. Tá fácil. Tá? Eu nunca achei que eu fosse falar isso. Olha só, o replay é só pra galera de casa. Isso que é emoção, né? É assim. É porque eu quero empatar no final. Olha só. Que é uma merda que eu fiz. Que isso, cara? Olha só. O toque de bola. Ah, beleza. A tabela, né? Você é o Pelé. A tabela veio. Beleza. Olha o toque de bola. Olha o toque de bola. Olha o toque de... Ai, meu Deus. Tira. Cara, meu jogador tá perdido, cara. Eu devo estar com 78% de vozes de bola. Não é possível. Só eu toco nela. Só eu toco na bola. Olha só. Ah, agora você tocou. Cara, o Jameson é um baita. Toma. Tá lá. Calma. Desculpa, Falcão. Não, sem brincadeira. O Rubens Semedo é melhor do que o Miranda. Ele torta todos os lados. Nossa, o Marcovich também. É um rapaz, hein? Boa bola. É um homem. Olha só. Vou tocar lá em cima? Vou correr? Tirou. Vida! Que risco! Que isso? Respeita a liberdade, cara. É um absurdo. Pô, violência. Violência. Violente. Olha. Perfeito. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Cavulho. Não vai se c**** do país. Olha só. Olha só. Ah, beleza. O cara tá passando sozinho. Que isso, Galv? Você tá um passe, time? Caramba, eu nunca vi tanta raça vermelha. Toma, lá. É agora. É agora. Toma, lá. O Galvão foi em mão. Sensacional. Não, 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 não. Vai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. O Falcão não sabe finalizar. Ele é o pior atacante do país. Do país, mono. É, do país. Do principado. Ele é o pior centroavante do Principado O que deve ter só ele Ah, não Que isso? Falta? Eu tive dois apagões Eu tive dois apagões Se não fosse Você teve um apagão Desde que você começou a jogar Qualquer jogo eletrônico Você é apagado Mas o resultado no placar de 2x0 O apagão, cara, que eu tive Os jogadores acordaram meio assim Zonzo, ressaca Segundo tempo, dois termina, quatro vira É porque o técnico agora vai dar a primeira geral no esporro Dois vira, quatro termina? O que vai ter de esporro agora no técnico vai ser sacanagem Vai ser um cara que volta a bola pra trás Você é consciente Olha só, 15 minutos vai ter dois a um Eu quero profetizar isso aqui Uma boa bola O que é isso? O que? Se eu acerta a previsão, eu acho que eu largo tudo E ele vira o profeta de gol Olha só, não Olha o toque de bola Olha o toque de bola Ah, eu dei um quarto hoje pro adversário, né? P*** ideia Olha só A habilidade Olha a habilidade Olha só Não Agora lá em cima Agora aqui Tocou no meio de novo Vai passar? Vai, vai dar ali Ai, mano Quando eu começo a narrar Cala minha boca, Falcão Quando eu começo a narrar minhas próprias jogadas Eu sou ruim P***, Falcão Você não pode ser jogador profissional, cara Você se irrita muito com os jogadores, cara Tem que ter mais calma Tem que elogiar o cara Falcão, você pode Seus olhos são lindos É Elogiar o cara, por isso Tem uma perna muito bem torneada, Falcão Olha só Olha só Olha o toque P***, não era ali que eu queria dar essa mão Tá vendo? Minha zaga é consistente Foram dois apagões que acabaram no meio de novo Não, três apagões É o terceiro apagão, não? O que não? É impossível? Tadá Vamos Aí virou brincadeira, hein Aí virou brincadeira 3 a 0, amigo É 3 a 0 Acabou o jogo Acaba o jogo Acaba essa brincadeira Não tem mais graça Não tem mais graça, amigo Eu quis dizer que eu tinha uma câimbra na mão na hora Vai embora, vai embora, cara Tinha uma câimbra na mão Ah, virou pra mim Que na hora que eu tava Eu apertei o palo de uma câimbra Aí na hora que o negócio é, hein O goleiro Não tem mais coisa Não sei o que eu fiz Mais desculpas Ali, fala ali sua desculpa ali de novo A cor do gramado O gramado não tá sendo bem cuidado Então, quando não cuida bem do gramado A chuva não me prejudica Tá escuro, essas coisas Mas não tá chovendo Então, a chuva do dia anterior Que ninguém percebe O jardinheiro do gramado não tá bom Faz um bom trabalho A culpa do jardinheiro Sim, ou seja O jardinheiro acaba decidindo a partida Não queria falar isso, mas Botânica é importante É daqui Ai Juro por Deus Todo o ódio que eu sinto com você Vai ser depositado aqui Nessas quatro linhas Nessas quatro linhas Eu vou golear você E não vou deixar você viver mais Vou te ligar de madrugada Ah, lembra daquele jogo Golei Vai ser assim Esse é o seu ídolo E olha só Olha só Olha só Não, não Produção, não Sem brincadeira Pô, vamos parar Não, sem brincadeira Vamos parar Não É porque não tem sentido Não tem sentido jogar um negócio chamado Liga no videogame Se só tem um jogando A mão O motivo do programa é a integração das pessoas Acontece isso aí Acontece isso aí O que a sua marcação está fazendo? Os caras foram à festa ontem Monaco Music, teve Anitta, teve Ludmilla O que a sua marca foi lá? Aqui Aqui Sorriso Maroto foi lá também Esporte É gigante O que foi no Ronaldo? Figo Meu mindinho está afetado O objetivo aqui é buscar o 6x0 Estava fazendo flexão Ficou muito triste Eu nunca vou deixar você esquecer desse dia, cara Nossa Olha só Ah, mais dois Boa, mais dois Não, mais dois Boa, mais dois Não E esse foi Casimiro A marcação como é que está? Olha a marcação Olha a marcação Olha só Sai ruim Ah, eu queria só fazer um gol Você não vai fazer um gol Eu não consigo dribar, cara Está difícil 4x0 Está difícil Não, está difícil driblar Não, onde ganhar Eu sou totalmente desumilde Selo desumilde Essa palavra é muito boa, né? Embora ela não exista Olha só A violência sendo usada E o toque de bola Que isso, jogador? Está reclamando E não deu sequência na jogada Não, sem brincadeira O cara Pô, eu tirei esporte aqui Mas é o Barcelona, pô Que isso? Olha só O cara deu um verso Boa bandeira O que é isso? Esse é bandeira Pô, são legal O cara ali 15 metros Ah, cara Em Portugal é diferente É porque não Eu estou ligado Vou acabar aqui Para ver se eu não vou roubar Estou sem medo Minha zaga está Completamente atordoada Ah, cara Não, cinco Não, cinco Siga para a saga Siga para a saga Vamos, esporte Vamos buscar Vamos buscar o quinto gol Ficar tranquilo na partida Não Isso, cara Na moral Esse time do esporte Eu só tenho que agradecer Os caras que abraçaram o projeto Isso Vai, vai, vai Que isso Cara, que bola, hein Então vai o Falcão Não pode ser jogador profissional O Falcão não pode ser jogador profissional Não, sem brincadeira Esse cara aqui, ó Rubens Semedo É o maior zagueiro do Brasil Embora ele seja português Toque de bola ousado Essa partida aqui Eu queria agradecer primeiramente A minha mãe Emoção muito grande Não pode você também Não Não O goleiro também joga, né O goleiro também joga E faz parte do tipo Não, não faz Não, não faz Não, não faz Não, não faz Eu achei que seria o gol Parabéns, a sua melhor chance É um chute com o Jamerson De fora da área Olha só A diferença tá bem clara, né A diferença bem clara Ué, eu não sou o time de preto Mentira Não, não, não faz Morreu não conseguindo que a vida festa, né Vou ali pra meia lua brincar O que ele tava fazendo ali, cara? Porra, cara Por isso que ele passa Caraca, isso aí foi brincadeira, hein Sai o bola, hein O Bernardo Silva Porto, nossa. Não, não. Boa! Seriedade, boa! Meu ataque é menos efetivo. Olha a jogada, olha a jogada. Olha só! Olha só que beleza! Arrancou! Que isso? Que isso? Que isso, cara? Tá apelando? Juiz, aqui ó. O jogador perdeu a cabeça. Que isso? Tá maluco? Olha só o juiz. Não, que isso. Não, você acabou de apelar. Tira a mão de mim. Você apelou aqui. Que isso, cara? Ele tá com problema. Olha isso! A família dele tá fazendo problema. Filho repetiu o dia, olha lá. Repetiu o dia. Isso aí é claramente reprovação em matemática. Filho repetiu, aí quer separar a mulher. Que isso, cara? Você tá num momento UFC. O time perdeu a cabeça, não sou eu. Não, que isso? Que isso? Eu digitei o botão conversar. Pô, que isso? Ele veio sem querer, apertou errado e foi quebrar os joelhos. Esse já deveria ser o segundo amarelo dos rapazes aí. Só que o juiz foi permissivo. Na primeira falta. Porque o juiz sabe dos problemas. Estou afligindo, cara. Pô, se eu fizer um gol de falta, é esculacho, né? Nem sei bater falta. Olha só. Olha só! Rapaz! Eu não tô... Rapaz! Vamos quebrar com a sua cara. Ai, meu Deus do céu, cara. Não! Droga. Boa! Não! Pô, você telegrafa minhas coisas? É porque eu tô dentro da sua mente já. Olha só! Aqui! Aqui! Aqui, ó! Entona sua... Olha lá! Aqui! Ó, ó! Aqui tua mente, ó! Entona tua mente, ó! 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 Vou pra onde? Não vou, vou pra aqui. Vou pra aqui, vou bater pro gol. Vou bater pro gol. Não! Tá lá, tá lá, tá lá! Tá lá! 5x0, brincadeira, hein? Brincadeira! Vamos, Bastô! Ai... Não, eu não vou nem comemorar. A partir de agora... Eu não comemoro mais! Não tá tendo graça, porra! O jogo não é pra ter graça? Não é pra divertir? O que tá acontecendo aqui? Estou com vergonha de encarar meus pais. Nunca... Nunca era mais velar na cara do meu irmão. Mãe! Eu... Desculpa, isso que não reflete que eu sou. Eu sou uma pessoa muito perdida. É isso que vocês teriam na vida. Não é, não! E aí, uma hora com... Ah, uma hora com... O cara tá de sacanagem também, cara! Corpo mole, pô! Claramente, ele foi na boate ontem! Olha só! Olha aqui! Olha só! Ah, coé! Ai, tentei... Pô, porque 6 fica muito bonito, cara! Ó! Olha só! Que isso, professor! Que isso, cara! Que isso! TNA! Na hora da virada, o cara acaba o jogo! Claramente, eu vou começar! Olha só! Olha só o clima! Olha o clima do elenco! Brigas, enquanto o meu elenco festeja! Hoje é mais um dia de vitória, né? O bem venceu o mal! Obrigado a todos! Vai... 5 a 0! É isso, né, cara? Não tem muito o que falar! Obrigado pelas certezas! Estou classificado! E eu vou ganhar com o esporte! Não importa! E estou na semi... Não! Nas quartas de final! Contra o Guilherme Maia! Que tá com o Manchester City, se não me engano! Vai ser o... Davi contra o Golias! E o... Davi vai vencer! É isso! Obrigado, Pedro Barreto! Foi uma instalação! Foi uma instalação isso aqui! Eu deixei ele ganhar! Sempre um prazer ganhar do meu... Do meu freguês, né? E é isso! Obrigado a todos! Tchau! Sem mentira! Ô produção! Vale goleada? Tá valendo! Então tá lá, ó! Casimiro confirmadíssimo na próxima fase, ó! Torcida aqui, o esporte! É isso aí, galera! A gente fica por aqui! Semana que vem tem mais! Esporte Interativo! Aqui é com emoção de verdade! A gente fica por aqui!